O que aconteceu, menina, pra você mudar assim? O que aconteceu, menina, já não gosta mais de mim? Era tudo diferente, era tudo genial Mas você mudou, menina, e pra mim tudo vai mal Se o sonho terminou, e o seu amor também Você não sentiu amor, menina, e por isso me esqueceu O que aconteceu, menina, pra você mudar assim?